Senhora Presidenta desta sessão temática, senadora Marta Suplicy, quero saudar o Jozinho Melo, meu presidente da Frente Parlamentar Mista, da Amigo da Pequena Empresa, onde todos nós fazemos parte, o deputado João Arruda, que teve o trabalho difícil de aglutinar num texto os mais variados temas e parabenizo V. Exª por essa capacidade, saudar meu amigo pessoal, Guilherme Afife Domingos, nosso ministro da Amigo da Pequena Empresa, que brevemente irá para o SEBRAE, pelo menos é essa a intenção de todos nós que acompanhamos o SEBRAE nacional, Bruno Cuec, nosso representante do SEBRAE, também meu parceiro de caminhada e de mandato e que tenho aprendido muito com o seu ensinamento, com o seu trabalho, dar um forte abraço do Silas Santiago, que é o nosso secretário-executivo. Ele tem uma tarefa difícil aqui de fazer uma defesa de um tema que nem sempre coincide com o que nós discutimos na sociedade e no Congresso Nacional. Meu amigo pessoal, e que nos ajuda muito na reflexão do Simples Nacional, quero abraçar o Carlos Bittencourt, não conhecia, já tivemos aqui uma série de outros integrantes do setor produtivo de São Paulo, seja bem-vindo à nossa reunião e começar registrando de que quando nós começamos a construção do Simples Nacional, lá em 2006, os números em que o CONFAZ, as Fazendas Estaduais, a Fazenda Nacional e a Frente dos Prefeitos nos apresentavam aqui, nós chegávamos à conclusão, se aqueles números fossem verdadeiros, nós estaríamos inviabilizando a micro e a pequena empresa e os cofres públicos do Pacto Federativo. Passado esse período, nós temos exatamente o contrário. Este setor de 2007 até 2014, no mundo arrecadatório cresceu em média 14%, ano a ano, ano seguido. E nesse 2015, em que as receitas dos municípios, dos Estados e da União, que diz que está reduzindo, e é verdade, os números da União falam muito forte, mas no setor da micro e da pequena empresa, o crescimento continua real, apesar desse processo todo. Portanto, no mundo arrecadatório, a micro e a pequena empresa, desde o desenho em que nossos deputados e senadores fizeram, lá em 2006, demonstra o seu crescimento. E qual é a grande virtude desse sistema? É a simplificação. Ao invés de se gastar muito com a máquina arrecadadora, o Estado criou um instrumento em que reduz os custos para as micro e pequenas empresas e, ao mesmo tempo, isso se transforma em ganho real. Eu lembro muito bem do debate das prefeituras com o ISS. Ali, nós tínhamos mais de 4 mil prefeituras que tinham zero de ISS em 2006. Todos os 5.570 municípios do Brasil hoje têm ISS. E grande parte delas têm custo zero na sua arrecadação, porque é arrecadado numa guia única e ela simplesmente recebe lá, todo dia útil após a sua arrecadação, esses recursos. Não é verdade que o que nós estamos fazendo, que eleva para 7,244, prejudica as prefeituras com o ISS. O ISS máximo é de 5%. Não pode cobrar acima de 5% em face a uma decisão constitucional que o Congresso Nacional tomou. E todos eles, a partir de 1 milhão e 800 mil estão no teto. Portanto, dizer que esse projeto, que a nossa senadora Marta está relatando, prejudica o ISS é faltar com a verdade, porque o ISS é 5%, com a vantagem que o custo de arrecadação para os municípios é zero. Não tem sonegação, porque é sobre o faturamento integral. O que é que isso implica no município? Menos custo para arrecadar o ISS e a certeza que vai arrecadar em dia, porque a micro e a pequena empresa, essas que estão nesse sistema diferenciado, não atrasam. Os Estados não têm um centavo com esse mecanismo na perda do seu ICMS, porque nós estamos deixando até 3,6% do sistema de enquadramento e, a partir dali, não tem qualquer diferenciação. A União, nós entendemos que, no primeiro momento, ela vai ter uma redução, mas nós vamos ter um crescimento com este setor, como já fizemos nas outras fases e, acima de tudo, gerando emprego. A Previdência Social, em 2007, o primeiro ano em que o Simples entrou em vigor, necessitou de R$ 15 bilhões para fechar as suas contas urbanas, entre o que nós arrecadamos e o que nós pagamos. Faltou R$ 15 bilhões. Eu fui ministro da Previdência. Coincidiu com esse período, com a criação do empreendedor individual. Em 2009, já sobrou R$ 3,6 bilhões. Cobrimos os R$ 15 e sobrou R$ 3,6. Em 2012, cobrimos os R$ 15 e sobrou R$ 23 bilhões. E é por isso que veio a desoneração da folha para as empresas fora do Simples. E nos últimos quatro anos, de 2011 a 2014, este setor da micro e da pequena empresa gerou 4 milhões e 600 mil empregos a mais do que o que tinha em 2010. E as empresas fora do Simples Nacional reduziu o mundo do emprego. E nesse 2015, em que estamos assistindo todo esse processo de ajuste, a micro e a pequena empresa ainda tem saldo positivo. Por isso, nossa senadora Marta, precisamos fazer o ajuste na data. Mas, como a V. Sra. sempre trabalhou com muita diligência, nós precisávamos ainda, nesse 2015, concluir o projeto para que o projeto volte à Câmara e permita ao setor público, aos atores sociais se prepararem para que entre em vigor, em janeiro de 2017, nesse cenário de crescimento econômico que todos nós desejamos. Por isso, parabéns pelo evento. Com certeza, senador Pimentel, que com a sua larga experiência nos trouxe contribuições e lembranças muito importantes, que também acredito que essa bagagem acrescenta a sua forte fala muito de verdade e é uma contribuição nesse momento muito importante para quem ainda tem dúvidas em relação ao que o Super Simples traz para o país. E importante também essa lembrança de que pode, sim, haver uma pequena redução, até uma redução, mas que a gente não tem que se preocupar com isso. E sabe o que me lembrou? Quando foi plantado o bilhete único na cidade de São Paulo, os operadores de ônibus, mas se revoltaram furiosamente, porque achavam que iam perder usuários. E o resultado foi exatamente o oposto. Com a palavra agora, o senador Paulo Bauer. Eu quero saudar a todos os senhores e senhoras presentes e cumprimentar a todos os componentes da mesa na pessoa da senadora Marta Suplicy, que preside essa sessão temática e que também é relatora do projeto de lei complementar 125. Me permitam aqui fazer um registro, até porque penso ser interessante no momento em que nós estamos avaliando a possibilidade e a circunstância de evoluir e de avançar na questão da Lei do Simples, tão importante para o país. Em 1996, eu era deputado federal, integrante da bancada do PFL na época, e fui distinguido pela liderança do meu partido para ser o relator da medida provisória que instituía e que criava o Simples no nosso país. Lembram-se os deputados federais da época, deputado Caiado, deputado Zé Pimentel, que comigo estiveram naquela época na Câmara dos Deputados, que as medidas providórias eram reeditadas sistematicamente. Chegávamos ao ponto de ter 500, 600 medidas provisórias por ano, porque elas venciam e o Presidente da República se via forçado a reeditá-las. Quando surgiu a medida provisória que instituía o Simples, e eu fui incumbido para ser o relator da matéria, uma comissão mista de senadores e deputados, muito grande, foi nomeada pelo Presidente do Congresso e começamos a tentar realizar reuniões para analisar a matéria e colocá-la em votação a partir do relatório que o relator apresentaria. Devo confidenciar, e acho que posso fazê-lo porque o tempo já decorreu de tal forma que não há como retroagir na lei ou considerá-la inviabilizada, por isso, que as reuniões eram quase que virtuais. Porque havia uma grande dificuldade para reunir o quórum necessário e eu percorri os corredores desta Casa e da Câmara dos Deputados muitas vezes para tomar assinaturas de senadores e deputados que concordavam com todas as discussões e debates, mas nem sempre estavam em condições de deles participar. Chegamos ao final, a matéria foi colocada em votação na Câmara e foi aprovada. É preciso mencionar que, no curso daquele trabalho, contribuíram muito as determinações e a boa vontade do ministro Pedro Malan, do então Superintendente da Receita Federal Everardo Maciel e do eminente, à época, presidente do Sebrae, Guilherme Afif Domingues, que se empenharam pessoalmente para vencer dificuldades. E na Câmara dos Deputados, nós tivemos a participação de muitos deputados porque havia uma reivindicação importante e insistente de setores que tinham alta componente de mão de obra nos seus negócios e queriam também ser beneficiados pelo Simples, o que não era possível fazer porque causaríamos grandes prejuízos ao nosso processo de arrecadação previdenciária. Foi direcionado muito mais para o comércio, muito mais para a indústria e pensou-se que os governos estaduais e municipais iriam aderir ao Simples de maneira voluntária e em grande quantidade. Isso nunca aconteceu. Mas eu apenas faço essa lembrança histórica para dizer a todos que hoje nós temos sim que acelerar. De novo, se preciso, senhora senadora, até fazer com que os métodos virtuais voltem a acontecer, se preciso for. Temos que dar celeridade a esse processo, votá-lo no menor prazo e fazer com que, se preciso, a Câmara de Deputados também analise novamente, embora o deputado, iminente deputado Jorginho Mello, meu amigo catarinense como eu, presidente da Frente Parlamentar, tenha me solicitado que a gente mexesse nada aqui no Senado para não voltar mais para a Câmara, para não demorar mais tempo, porque é preciso que a gente tenha essa lei aprovada este ano para ela vigorar no ano que vem. Se possível, senadora Marta, e se depender da minha vontade e tiver que voltar para a Câmara, então que volte com os prazos antecipados. Para que não haja implementação em 2017, em 2018, porque eu apresentei, e quero dizer aos senhores, no ano de 2011, nesta Casa, no Senado Federal, onde eu cheguei no dia 1º de fevereiro daquele ano, o projeto de lei número 418, que foi a primeira proposta de reajuste das tabelas do Simples depois de seis anos. E esse projeto não andou, não tramitou, o deputado José Pimentel, o senador José Pimentel sabe do assunto, não tramitou, não andou, parou nas comissões, até que aqui chegasse uma medida provisória do Poder Executivo, e eu vim aqui a essa tribuna e disse que aquilo era um plágio, porque poderiam ter aprovado a minha proposta, que era igual à do Executivo, mas valeu a do Executivo porque era medida provisória. E, finalmente, aprovada a medida provisória, obviamente que o meu projeto deixou de ter razão para continuar prosseguindo e sendo analisado. Quero aqui aproveitar esse momento, em rápidas palavras, para dizer que, além da lei do Simples, que nós temos que votar e ver implementada nessas proposições que ela contém hoje, é preciso que o presidente Renan traga para este plenário o projeto de lei complementar 141, de minha autoria, que já foi votado na Comissão de Desenvolvimento Nacional, que analisa a Agenda Brasil, relatado pela senadora Simone Tebet como relator adjunta e pelo senador Blairo Maggi, aprovado por unanimidade, que organiza o Conselho de Gestão Fiscal nesse país. Nós não podemos mais depender do ministro da Fazenda, depender do ministro do Planejamento, nós precisamos ter um conselho onde todos os setores da economia tenham palavra, tenham condição de opinar, tenham condição de oferecer sugestões críticas para que o sistema tributário brasileiro avance e a gente não fique sempre dependendo da vontade política de quem está no comando da área econômica do governo. E também quero pedir a todos, principalmente aos deputados aqui presentes, que apoiem na Câmara dos Deputados a inclusão na pauta da Câmara do projeto de lei, também de minha autoria, que é o 96-2012 no Senado e é o 6698 lá na Câmara, que muda a lei que criou a empresa individual de responsabilidade limitada. Um crime, um absurdo, uma coisa inimaginável. Naquela lei se colocou em 2011 que qualquer cozinheiro que tenha seis panelas e uma picape e queira transformar a sua atividade informal em atividade formal empresarial e queira registrar ele terá que depositar uma conta bancária o valor equivalente a 100 salários mínimos para poder legalizar o seu negócio. E ele só terá 100 salários mínimos se ele vender a caminhonete e vender as panelas. Daí ele pode abrir a empresa e ainda pegar dinheiro emprestado da sogra se ela tiver. Aí ele abre a empresa e no dia seguinte ele saca o dinheiro do banco para comprar as panelas de novo e o carro outra vez e devolver o dinheiro de quem tomou emprestado. E por isso, senadora Marta, os 12 milhões de empreendedores individuais que o Brasil quis alcançar com esta lei, que era para ser benéfica, sancionada pela presidente Dilma, não beneficiou a todos. Beneficiou e permitiu apenas que 4 milhões de brasileiros se legalizassem. Ainda tem 8 na ilegalidade. E se a lei for sancionada, neste item, neste artigo, nós incluímos gente na legalidade e incluir gente na legalidade significa avançar no regime tributário e no regime fiscal e no regime legal de todo o nosso país. Por isso, peço o esforço de todos nesse sentido. E contem comigo, obviamente, para fazer andar e fazer andar rapidamente o projeto de lei complementar 125. Muito obrigado. Muito obrigada, senador Paulo Bauer. E com a palavra o senador Caiado. Nobre relator e presidente da sessão, senadora Marta Suplicy, saúdo meu amigo e ex-ministro, profundo conhecedor da matéria, que debate com conhecimento e com conteúdo, ex-ministro Afif Domingos. E também ao meu colega Jorginho Mello, que faz parte da mesa, saudando todos os demais aqui que vieram apresentar suas posições em decorrência desse projeto que está sendo relatado pela senadora Marta Suplicy. Bom, objetivamente, é interessante que um dos pontos do governo que levanta contrário à aprovação desse projeto é dizendo que as empresas, quando for implantado o teto ou limite de 14 milhões, essas empresas que são tributadas hoje, migrariam para esse sistema e, com isto, a União, estados e municípios, eles teriam um prejuízo na ordem de 11 bilhões de reais. E que essa perda de arrecadação estaria aí ferindo a lei de responsabilidade fiscal. No entanto, nobre relatora, eu tive a oportunidade de encaminhar por uma preocupação ao quadro de endividamento do país, da dívida interna, e o Tribunal de Contas da União me responde com dados que acredito que pode deixar claro ao Ministério da Fazenda que essa preocupação de perda de arrecadação, ela só tem quando se trata da pequena e microempresa. Porque o Tribunal de Contas da União, aí não é o senador Ronaldo Caiá de oposição, é o Tribunal de Contas, está elaborando um relatório onde só em 2014, fazendo um comparativo com 2013, o governo, a União, aumentou o seu endividamento em 326 bilhões de reais. O segundo dado que é espantoso é exatamente a emissão de títulos pelo Banco Central para poder financiar os grandes projetos do BNDES, sejam nos empréstimos internacionais, sejam nas empresas identificadas como campeãs. Só para os senhores e senhoras terem uma ideia, os 400 bilhões de reais repassados pelo BNDES para essas empresas ou empréstimos internacionais, só o governo arca, ou seja, não é o governo, nós brasileiros, arcamos anualmente com o diferencial da taxa de juros em 30, com 36 bilhões de reais. Ou seja, o governo emite títulos que paga 14,25 e emprestou dinheiro a percentuais de 6 a 8%. Esse diferencial custa aos cofres públicos nada mais, nada menos do que 36 bilhões de reais por ano. Ou seja, uma Bolsa Família por ano, a população brasileira paga para atender esses empréstimos que foram aí, entre aspas, definidos como atender o crescimento das campeãs e dos empréstimos internacionais. Como tal, nobre relatora, é lógico que a ansiedade, eu vi aqui os oradores que falaram em nome da pequena e microempresa, a ansiedade desse processo que já se arrasta há tantos anos, nós vimos aqui o senador Paulo Bauer dizendo que o relatou na Câmara dos Deputados, e com isso a nossa necessidade de ampliarmos para que possamos diminuir o prazo de votação desse projeto mais rápido possível, lógico, respeitando a posição da nobre relatora. Mas o quanto antes nós pudéssemos fazer um entendimento para que nenhuma mudança significativa tivesse que voltar esse vai e vem Senado e Câmara, nós pudéssemos ter ainda este ano uma sanção por parte da Presidente da República, sabedor que será apenas em 2017 que nós teremos ampliação para 7,2 bilhões e aí com isso para o ano de 2018, e a partir de 2018 ampliação para 14,4. Bom, encerrando, Sr. Presidente, Sra. Presidente, é dizer que nós aqui, por parte do Democratas, como líder que sou, pequenas e microempresas, elas terão total apoio da bancada e pela aprovação do texto como veio da Câmara dos Deputados. Muito obrigado, era o que eu tinha a dizer. Muito agradecido. Ficamos muito felizes com esse depoimento, senador Caiado. Nós vamos ter que fazer algumas pequenas reparações, mas a ideia é exatamente aprovar o quanto antes e que na primeira semana de dezembro, mais tardar, ele já esteja na Câmara dos Deputados. Com a palavra, a senadora Ana Amélia. Obrigada. Obrigada pelo tempo que me deu. Obrigada. Obrigada, Sra. Presidente. Desculpa, Ana Amélia. Obrigada, Sra. Presidente. Serei breve pelo adiantado da hora, mas pela riqueza dessa sessão temática e na pessoa do nosso ministro, Afif Domingos, eu saúdo todos os integrantes da mesa e os demais parlamentares, na pessoa da nossa senadora, Marta Suplicy, que é também a relatora dessa matéria tão relevante que diz respeito às micro e pequenas empresas, ao Simples Nacional. Confiamos plenamente na sua capacidade e no, digamos, aperfeiçoamento que essa matéria já chegou muito trabalhada e será, sob suas mãos, bem conduzida. Eu trago aqui e costumo, como jornalista, talvez trazer as coisas reais. Aqui tudo foi importante. Queria também agradecer ao senador Pimentel porque tranquilizou. Eu venho com uma preocupação dos prefeitos municipais, sou uma senadora municipalista, muito apreensivos com a redução da arrecadação em função do ISS. A explicação do senador Pimentel me tranquilizou e farei também a eles essa explicação. Penso que aumentará a base de arrecadação e isso compensará. Além do mais, a redução da burocracia na arrecadação desse tributo será um benefício. E quando ela estiver implementada, talvez as prefeituras sejam as primeiras a apoiar e aplaudir a iniciativa do Simples Nacional. Mas eu trago aqui, exatamente, está aqui o senador Dário Berger, saiu agora da tribuna, o senador Paulo Bauer, de Santa Catarina. Eu sou do Rio Grande do Sul e Santa Catarina e Rio Grande têm muitas afinidades. São os Estados Irmãos. Agora temos uma afinidade trágica, que é uma enchente. Uma cidade lá de Santa Catarina, Rio do Sul, está debaixo d'água. O Enem, inclusive, foi transferido por conta da tragédia que houve lá. E de lá, exatamente, de Rio do Sul, senador Dário Berger, eu recebi uma mensagem de um engenheiro agrônomo, Carlos Eduardo Petri, dessa cidade de Rio do Sul. E ele me escreveu o seguinte, a cobrança de impostos deverá ser feita sobre o faturamento quando, criando um caminho mais suave para empresas de todos os setores crescerem de maneira saudável. Aí ele defende o faturamento e também que o faturamento define, não vamos discutir se A, B ou C pode entrar no Simples. O faturamento é que determina para a empresa entrar. E ele, como é um micro cervejeiro, exatamente um setor relevante, ele vem dizer o seguinte, que esse seria o caminho, o faturamento mais suave para a empresa de todos os setores crescerem de maneira saudável. O setor cervejeiro tem uma carga tributária de cerca de 60%. Um produto de uma micro cervejaria, que custa R$ 5,00, chega ao varejista a R$ 11,72, ou seja, 57,34% de impostos. Grandes cervejarias acabam por conseguir isenções indiretas de tributos através de convênios específicos e também incentivos aos quais as micro não têm acesso. O perfil das micro cervejarias brasileiras e de micro e pequenas empresas que distribuem a maioria da sua produção localmente, gerando empregos e renda em torno delas, são empresas com as quais o dono está diretamente envolvido no dia a dia da fábrica, trabalhando na produção, carregando barril, cuidando do financeiro, das compras, das vendas, do pagamento de impostos. Isso tudo seria simplificado e bom para eles. Trata-se de empresas que devem poder optar pelo simples, pois se enquadram perfeitamente na definição de micro e pequenas empresas, empresas que o governo estabeleceu. É importante ressaltar, diz ele, que as pequenas cervejarias regionais e as micro cervejarias empregam, tem um volume de empregos maior do que as grandes. Mas com a alta carga tributária atual, as micro cervejarias não conseguem competir com as grandes do setor e mudança recente na legislação aumentou ainda mais o valor do imposto a ser pago, praticamente inviabilizando as micro e pequenas empresas deste segmento de micro cervejarias. Lá no Rio Grande do Sul, como em Santa Catarina, são muitas e estão fazendo trabalho de grande qualidade. E eu citaria também as micro destilarias de água ardente. Nós temos Minas Gerais, temos Santa Catarina, no Rio Grande do Sul, vários estados. O Rio Grande do Sul com produção qualificadíssima de micro destilarias da produção da famosa bebida brasileira, a nossa cachaça que faz a caipininha. E também as microvinícolas. As microvinícolas são também Rio Grande do Sul e Santa Catarina. A Rio Grande produz mais vinhos do que Santa Catarina, mas hoje Santa Catarina está se especializando. Também eu faço esse apelo, porque isso tem um localismo, tem uma força econômica, tem agregação de valor e é um bem, um patrimônio conquistado pela cultura desse setor. Então, eu queria trazer esse depoimento para dizer que acredito, senadora Marta, sobre si, que a sua sensibilidade vai tratar dessas questões como elas devem ser tratadas. Parabéns pela sessão temática e tenho certeza que o resultado será positivo para o país e para as micro e pequenas empresas. Muito obrigada. Eu parabenizo a V. Exª, senadora Anamélia, porque a V. Exª sempre traz um exemplo assim muito palpável, compreensível do cotidiano e que sempre enriquece porque sai da Lua, vem para a Terra. Isso faz um bem enorme. É a coisa das mulheres. É a coisa das mulheres, é isso mesmo. Com a palavra, o senador Wellington Fagundes. Senhora Presidente Marta Suplicy, quero também cumprimentar o nosso companheiro de partido, o deputado Jorginho Mello, ele que é presidente da Frente Parlamentar das Micro e Pequenas Empresas e que nós tivemos uma excelente convivência como deputado nos meus mandatos que lá estive. Quero cumprimentar também aqui o meu companheiro de Associação Comercial e Industrial da minha cidade, Rondonópolis, e ele como presidente da Confederação, o nosso querido amigo ministro Guilherme Afif Domingos. E assim, cumprimento a todos, para a gente já estar adiantado a hora, da hora, e eu não gostaria aqui de abusar muito. Até tinha um pronunciamento escrito com muito mais páginas, mas eu vou tentar simplificar, já que a ordem é simplificar, certo, ministro? E aí eu vou dar como lido, que peço à presidente que dê como lido o restante do meu pronunciamento, mas quero aqui registrar, como tantos outros já registraram, toda a história da legislação a que chegamos hoje, nesse momento. E por isso, passado quase nove anos da edição da Lei Complementar 1.2.3, podemos avaliar seus resultados também, a aplicabilidade e as suas dificuldades. No meio empresarial, de forma geral, o Simples Nacional tem progressivamente aumentado a sua abrangência. Cada uma das alterações feitas à Lei Complementar 1.2.3 representou a ampliação com a entrada de novos segmentos e serviços e o aperfeiçoamento do regime por meio da correção de falhas reveladas com a experiência adquirida. No caso específico dos microempreendedores individuais, a implantação e execução do Simples Nacional também foi muito bem sucedida. Segundo o Portal do Empreendedor do Governo Federal, já houve a formalização de mais de 5 milhões de meios desde o ano de 2009. No geral, o número de optantes pelo Simples Nacional vem crescendo de forma significativa. Tem ultrapassado a marca de 14 milhões de contribuintes, incluindo os microempreendedores individuais. Inclusive, votamos aqui para que, já na sua residência, na casa, o microempreendedor pode ter já registrado a sua firma, que acho que é uma facilidade até hoje também. Muitas vendas estão sendo feitas até pela internet, muitos serviços prestados, então não tinha sentido ao cidadão, o microempreendedor, às vezes para ter que montar o seu negócio, ter que alugar alguma coisa lá no centro, gastando já de cara o que ele teria para fazer o seu investimento. O regime se mostra muito bem aceito pelas empresas optantes, que vêem na possibilidade um alívio da carga tributária, embora, evidentemente, haja casos em que a norma não seja vantajosa, dependendo da situação individual da empresa. Como prova do sucesso do Simples Nacional, observa-se permanente pressão de grupos econômicos para reduzir vedações de ingressos ao regime e aumentar os limites do enquadramento. Nesse aspecto, Viu-Ministro, eu quero dizer aqui de público que sou seu parceiro. Eu não me enquadro no microempreendedor, mas eu acho que é o caminho, como a V. Exª já colocou aqui, dessa tribuna, dizendo da geração de emprego, o que significa o impacto do micro e pequeno empreendedor. A última atualização dos valores de enquadramento veio com a Lei Complementar nº 139, de 10 de novembro de 2011. Quanto aos problemas existentes numerosos, dada a complexidade do sistema, alguns merecem atenção. O primeiro deles, que não decorre diretamente da aplicação da Lei Complementar 123, mas nela se reflete, é o uso cada vez maior pelos Estados da substituição tributária e da tributação monofásica em relação ao ICMS, o que acaba de anular os efeitos do regime para as empresas optantes do Simples Nacional. A solução para essa questão não é trivial, tendo sido rechaçada várias vezes tentativas de mudança na legislação. A pressão pela manutenção da substituição tributária no âmbito do Simples Nacional vem principalmente dos Estados, que temem a perda da arrecadação, o que, de fato, ocorrerá se a regra for radicalmente alterada. Mas, claro, os prefeitos também já estão pressionando e pressionando muito. Outra questão delicada é o impacto tributário experimentado pelas pequenas empresas que crescem além dos limites do enquadramento do Simples. A progressividade das tabelas em tese deveria suavizar o problema, mas não parece suficiente como porta de saída do Simples. O paradoxo é que, se a empresa consegue tirar proveito dos benefícios do regime Prospera, acaba por ser excluída dele quando extrapola os valores de enquadramento, mesmo que tal extrapolação seja quase insignificante. Ou seja, a empresa, na prática, ainda não cresceu tanto a ponto de suportar o ônus de ficar fora do regime diferenciado, mas é obrigada a fazê-lo segundo o rigor da lei. No nosso entendimento, as empresas não podem ser desestimuladas a crescer. Algumas, a fim de driblar a legislação, promovem sua divisão, de forma artificial, em duas ou mais unidades, com o objetivo de garantir os benefícios do Simples. Fenômeno semelhante ocorre em relação ao MEI, ao ultrapassar o limite e passar a ter de recolher tributos como microempresa. Mesmo com tantos percalços, o Simples Nacional pode, sim, ser considerado um estrondoso sucesso. A diminuição da carga tributária, a simplificação de procedimentos e a redução das obrigações acessórias, são responsáveis pela enorme adesão das empresas e pela grande oportunidade de formalização. Os bons resultados desse regime diferenciado nos encorajam, Sra. Presidente e Sr. Ministro, a projetar sua ampliação, de forma a incluir cada vez mais setores, hoje, alheios ao sistema. Na linha do que sugere o nosso ministro da Secretaria de Micro e Pequena Empresas, o nosso companheiro Guilherme Afif Domingos, também somos favoráveis à ampliação dos limites de enquadramento que atualmente definem as empresas que podem ou não aderir ao Simples Nacional. Desta forma, temos certeza, contribuiremos para que, cada vez mais, as empresas menores se formalizem e paguem seus tributos regularmente, gerando receita ao Estado, sem, no entanto, abdicarem do próprio crescimento. Só para encerrar, Sra. Presidente, quero dizer que estou como relator na Comissão de Desenvolvimento Urbano, do projeto de resolução nº 1, que trata da questão da unificação das alíquotas do ICMS. E essa é uma outra discussão, mas também, claro, precisamos buscar essa forma para que a gente possa também melhorar essa forma bruta de tantos impostos que, infelizmente, às vezes, o empresário, só para satisfazer a burocracia da máquina fiscal, gasta o seu lucro e até o seu estímulo de continuar trabalhando. Muito obrigado.